Olá! O UFSC Entrevista de hoje recebe Salim Miguel. Autor com mais de 30 livros publicados, Salim nos conta um pouco sobre a sua trajetória como jornalista e escritor. Fique com a gente! O UFSC Entrevista está no ar! O nosso convidado de hoje é Salim Miguel, jornalista e escritor. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Sr. Salim, o senhor pode contar um pouco sobre a sua história? Olha, o senhor é libanês. O senhor pode contar um pouco como foi a sua vinda a Santa Catarina? Eu, na verdade, sou um líbano biguassuense, porque tenho 84 anos de Brasil e 3 de Líbano. E é uma coisa curiosa, porque quando minha família saiu de Kfar Sorum, uma pequena cidade no Líbano, o destino era os Estados Unidos, onde minha mãe tinha 13 irmãos e nós iríamos para lá. Ela ia cuidar de alguma coisa e o meu pai ia ser professor de primeiras letras dos não sei quantos centenas ou milhares, milhões de libaneses que viviam nos Estados Unidos. Por uma dessas circunstâncias, o misto de Acaso e de Mactube, em Marcélia, teve um contratempo e meu pai se lembrou que tinha uma irmã morando no Rio de Janeiro. Resolveu que viríamos para o Rio, porque o dinheiro estava acabando, e do Rio iríamos para os Estados Unidos. Chegamos aqui e tanto meu pai e um pouco minha mãe não quiseram mais sair do Brasil. Embora não houvesse condições de ele trabalhar como professor, ele fez aquilo que todo imigrante que vem daquela região e que é chamado de turco, não de sírio ou de libanês, começou mascateando e durante a vida toda foi dono de pequenas casas de comércio. Certo. O senhor já foi ao Líbano? Eu não fui e não tenho mais idade para ir. Nos primeiros anos, nem meu pai, nem meus irmãos, nem eu tínhamos condições de ir até o Líbano. Hoje, tenho, da mesma forma que no fim da vida, meu pai também teria, porque nós, filhos, tínhamos condições de conseguir comprar passagem e fazer com que ele fosse. Mas ele declarou várias vezes, e eu não sei se também vou fazer a mesma declaração, que ele queria manter dentro dele a Líbano de 1927, quando ele saiu. E no meu caso, eu não tenho a mínima ideia de como era o Líbano, a não ser de lembranças de lembranças que eles me contaram. Quando eu estava lá pelos meus 40, 50 anos, duas vezes eu tentei, mas aí estava envolvido com muito trabalho, família crescendo, tudo isso, e hoje eu acho que não tem mais muito sentido voltar ao Líbano. Eu só não posso dizer que quero manter viva a Líbano dentro de mim, porque com três anos eu não me lembro absolutamente nada, a não ser isso que eu disse, lembranças de lembranças de meus pais. Certo. Seu Salim, o senhor pode contar um pouco como que começou o seu interesse pelos livros? Foi uma influência familiar? Como que começou? Eu digo, e com um misto de humor e de verdade, que eu comecei a pensar em ser escritor e jornalista na barriga da minha mãe. Então, mesmo antes de aprender a ler e a escrever, naquela época, em Biguassu, onde nós mudamos em 1931, porque antes moramos em São Pedro de Alcântara, no fim da tarde, as famílias e as crianças se reuniam na porta das casas e ficavam conversando. As crianças falavam das estrepolias do dia a dia. Eu fazia diferente. Pegava um pedaço de papel de embrulho da venda do meu pai, recortava algumas palavras, juntava o que eu dizia serem outras palavras, eram traços na horizontal, na vertical, círculos, e lia aquilo para os outros. Quer dizer, eu recriava e inventava. Estava surgindo o jornalista e o escritor. Então, vamos dizer que tivesse uma pelada, ou tivesse um banho de rio. Eu fazia um texto em cima daquilo, quer dizer, um texto entre aspas, e lia para os outros colegas. Os outros não. Os outros contavam aquilo de que eles se lembravam. Então, já estava surgindo ali o futuro jornalista e o futuro escritor. Quantos anos o senhor fazia isso? Eu fazia isso quando estava com seis para sete anos. Nossa, bem novinho mesmo. O senhor lia para um poeta de Biguassu. Como que foi essa experiência? Biguassu não tinha biblioteca naquela época. E a escola, Grupo Escolar Professor José Brasilista e Souza, tinha poucos livros e livros didáticos. E quando eu me alfabetizei, eu tinha uma tal fome de leitura que lia e relia velhos jornais, lia almanac. Naquela época, todo o laboratório farmacêutico que se prezasse tinha o seu almanac. E no almanac vinham muitas coisas. Lia até bula de remédio. Até que certo dia me dei conta que tinha uma pequena livraria de um poeta cego chamado João Mendes. Fui lá, fiz uma proposta que ele não aceitou. E ele me contrapropôs. O que eu pedi? Que ele me emprestasse livros. Eu levava, prometia devolvê-los igualzinho depois de lido. e ia deixando uns trocadinhos. Quando fizesse o preço de um dos livros, eu comprava aquele livro. Ele disse, não, eu também tenho fome de leitura, vamos fazer diferente. Tu vens, ficas aqui lendo todo dia, os dias que tu quiseres, quantas horas tu quiseres. Isso durou alguns anos. E eu lia duas, três, quatro vezes por semana. entre três e cinco horas, em seguida. Agora, a pergunta que me fazem quando eu conto essa história, que livraria fantástica é essa? Era essa que tinha tantos livros. Não tinha. Só que o João Mendes tinha um primo em Florianópolis, tinha uma boa biblioteca, começou a pedir que o primo nos mandasse livros. Então, vamos dizer, mandava 20. Quando tínhamos lido 15, avisávamos para ele, devolvíamos 20, ele mandava outros 20. Além disso, as editoras trabalhavam com livros em consignação. Significa o seguinte, compras, pede 50 livros. Dos 50, dentro de 90, 120 dias, tem que prestar conta dos que foram vendidos e dos que vão ser devolvidos. Então, isso possibilitou que mais gente em Biguassu passasse a ler, porque o João Mendes não podia pedir 90 livros e devolver 90 livros. Alguns tinham que ser vendidos. Então, ele forçava parentes e amigos a comprarem livros. Nós lemos absolutamente tudo que tu possas imaginar. Lemos, por exemplo, Dores do Mundo de Schopenhauer. João Mendes deve ter entendido alguma coisa. Eu não entendi nada, mas só a satisfação de ter lido já era importante. Líamos folhetinhos. Folhetinhos é uma espécie de novela de televisão. Cada semana chegava um capítulo. Eu me lembro de um deles, chamado Buridã, Os Mistérios da Torre de Nesde, de Michel Zevaco. Reunido, depois de todos os capítulos semanais chegarem, dava um volume de mil páginas. Eram histórias fantásticas. Lemos O Conde de Monte Cristo, que é um romance que hoje continua sendo lido. Mas também líamos autores brasileiros. Eu fui conhecer alguns autores brasileiros e portugueses. Por exemplo, essa de Queiroz, eu fui conhecer lendo na livraria do João Mendes. Seu Salinas, vamos fazer um rápido intervalo. E o UFSC Entrevista volta já. E o UFSC Entrevista